Oi gente, a saga da estante tá acabando, né? Primeiro eu vou contar um pouco sobre o que que aconteceu de ontem pra hoje. Quem me segue lá no Instagram já sabe o que tá acontecendo. Eu tava procurando uma estante, e aí estante tudo cara, muito cara, e as que eu tava encontrando, além de ser caras, eram frágeis pra livros, inclusive várias lojas eu fui, eu postei até algumas sugestões lá nos stories, mas aí muito caro. Uma que eu tava interessado bastante, o frete assim era absurdo, estavam me cobrando aqui pra Natal 400 reais de frete, aí tem uma amiga minha, Elô, que fez uma, uma, teve uma ideia bem legal, ela foi lá na Leroy Merlin, não é fazendo propaganda da Leroy, gente, mas ela foi lá na Leroy Merlin, o que que aconteceu? Ela pegou, comprou um pedaço de madeira, né? E recortou lá, eles fazem esse trabalho gratuito. Então você só leva as medidas, o tamanho que quer, e aí faz do jeito que você quiser, né? Eles cortam lá, retos, né? Acho que é retos. Enfim, aí apareceu, né? Eu disse, não, vou fazer isso. E na sexta-feira eu fui lá na Leroy Merlin, comprei um pedaço de madeira e mandei recortar, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ainda não organizei nada, ainda tá bem sujo aqui porque eles estavam furando a parede, enfim, toda aquela questão mesmo da instalação da estante. E dessa forma que eu fiz aqui, foi a forma mais econômica, eu posso até dizer que é uma de baixo custo em relação, assim, às outras que eu pesquisei. Eu acho que valeu muito a pena, eu tô muito satisfeito com o resultado, porque eu queria complementar esse aqui. Eu não queria comprar uma... não queria nada muito luxuoso, eu só queria algo pra complementar essa minha estante, porque tá bem abarrotada. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado. Depois eu mostro arrumando, tá bom? Vamos lá. É uma espécie de vlog aqui, viu? Então, então, tá aqui, ó, vai ficando assim. Ainda tá bem sujo ali o chão, enfim, mas depois eu vou organizar. Então, tá aqui a madeira, eu comprei um pedaço dessa madeira, e aí ficou tudo isso aqui, gente, eu acho que ficou em torno de 500 reais, tudo mesmo. E aí, eu comprei um pedaço de madeira e mandei cortar. Qual o tamanho? Qual esse tamanho aqui? Eu acho que é... se eu enxergar nada, é 1.35... não, é 136 centímetros de comprimento e 20 de profundidade. É o suficiente pra colocar livros, o suficiente. Aí, eu dei esses espaços aqui, assim, aí eu comprei esses trilhozinhos, certo? E aí, comprei essa mão francesa pra encaixar, a mão francesa de 20 centímetros, que encaixou exatamente, perfeitamente, esse aqui. Porque eu não comprei essa... não mandei cortar com profundidade de 20 centímetros, então, ficou perfeito. Aqui, ó, vou baixar aqui, tá aqui a mão francesa, ó, tá vendo? A mão francesa, comprei lá, e aí ficou... é... muito legal, gente, eu tô muito satisfeito. Aqui tá aquela minha estante, né, que sempre aparece nos vídeos, e aí eu coloquei esses trilhos, juntamente com a mão francesa e a madeira. O que que eu fiz diferente nessa madeira? Eu comprei uma lata de verniz, e aí eu só selei, né, porque quando eles cortam a madeira, aqui fica um pouco mais exposta. E aí eu selei com verniz, pra evitar a umidade, essas coisas, fiz isso hoje pela manhã, pintei aqui ao redor, na borda. E aí ficou assim, é uma estante, aquela estante, faça você mesmo. Então, eu tô muito satisfeito com esse trabalho aqui que eu fiz, e tá muito legal. E aí, tudo organizado, depois eu vou organizar tudo e mostrar tudo pra vocês. Nessa prateleira aqui agora, né, nessa estante nova, eu quero colocar só as coleções, e é isso. E aqui eu vou depois reorganizar tudo, tá vendo? Porque essa daqui é bem alta, vai até o teto. Eu já mostrei pra vocês lá no vídeo, vou deixar aqui nos cards, eu fiz uma espécie de bookshelf, e lá eu mostro todos esses livros aqui. E aqui eu vou poder expor todas as minhas coleções, botar aqui todos os shows filmados, todos os da coleção leste. E aí eu tô muito empolgado. Foi a maneira mais econômica, gente. Eu não queria gastar muito com estante. Era essa a minha preocupação, eu tava bem preocupado, porque eu estava precisando de um estante, e não estava encontrando nenhuma barata. Eu queria o mais barata possível, sendo muito resistente. E aqui, ó, o trilho, ele tem dois metros, né, e aí de comprimento, e ele vai até a cerâmica aqui, ó. Tá vendo a cerâmica? Tá sujo, porque eu não vou limpar aqui, tá? É da furadeira. Então vai até a cerâmica. A cerâmica dá uma espécie de ajuda aqui no suporte, e aí eu vou colocando, vou colocar o resto das tábuas aqui. E aí ficou muito legal, gente. Tô muito satisfeito. Foi lá na Leroy Merlin, eu acho que foi o canto mais barato possível, porque ele faz esse trabalho de graça, recorta a madeira, você escolhe lá a estampa que quiser. Eu gostei muito dessa estampa aqui da madeira, e aí, bem legal. Vou lá organizar, depois eu volto aqui e mostro pra vocês, aqui mesmo, nesse vlog. Eu acho que é só isso que eu tenho de Cossack. Enfim, aqui são os Cossack, eu deixei todos aqui, nesse lugar. Que lindo, gente. Era meu desejo sempre deixá-los assim, expostos. E agora eu quero colocar os Carambai, depois a coleção Leste. E outro também, eu quero fazer uma sensação só de literatura de testemunho, também. Depois eu mostro tudo aqui aos poucos. Pronto, gente. Já organizei a parte da Carambai. Toda a coleção da Carambai aqui. Acho que tá faltando algum livro ali, que eu vou fazer vídeo. Eu deixei eles já separados, mas depois eu posto aqui. Mas olha isso. Quanta coisa eles já publicaram maravilhosa. E aqui tá ficando incrível. Daqui a pouco eu termino e mostro tudo a vocês. Ainda tenho que organizar essa aqui, né? Que eu tô reorganizando. Quero trazer o Jorge Amado pra cá. Quero trazer também o Saramago também pra cá. Deixar eles bem um ao lado do outro. Quero fazer também uma sessão aqui em cima. Só de literatura de testemunho. Tudo de literatura de testemunho eu vou deixar aqui em cima. Coisa sobre a Segunda Guerra, a Primeira Guerra. E depois eu mostro o resultado. Vamos lá pra mais uma etapa. Vocês não tem noção do quanto que esse encontro é só chamado. E Saramago, um ao lado do outro. Dividido pelo aquele livro deles. De cartas. Lindo. Ai, eu detesto gravar vídeo com a furadeira de lado. Sério. O vizinho dos anos furadeira. Enfim. Aqui. Maravilhoso. Os dois. Juntos. Pela primeira vez. Gente. Eu tô muito lindo. Eu tô muito emocionado com isso. Então. Mais um dia de vlog aqui. Aqui já estamos no outro dia. Ontem eu instalei isso aqui. Vocês viram aí no vlog, né? Ontem eu instalei isso aqui. Comecei a organizar. Mas já tava bem tarde. Então eu tinha que parar. Porque tem alguns trabalhos pra fazer. E hoje. No domingo. Eu estou continuando aqui. E eu vou mostrar pra vocês como já está, né? A organização. Mas ainda vou mudar algumas coisas. Ainda vou botar mais livros aqui. E também reorganizar a Estante Branca. Então. Aqui em cima eu já organizei o Saramagos e o Jorge Amado. Porém não tá na ordem que eu quero. Eu quero aqui como se fosse na ordem cronológica de lançamento. Que é de acordo com o meu projeto, né? De leitura de Jorge Amado. Eu estou lendo em ordem cronológica. Se você não viu sobre esse projeto. Vou deixar aqui nos cards. E depois vai lá ver. Aqui são os Cossacks. E também tem alguns da Ubum. Esses Cossacks aqui, gente. Antes que vocês me perguntem. Eu não paguei nenhuma. Fortuna. Paguei muito barato nisso. Na época, ainda que a Cossack existia. Eu comprava muito no site. Com desconto professor. Então eu comprei aquela coleção. É a nova prosa do mundo. Tem o Gork. Tem os... Aquele box. E enfim. Aí tem aqui os da Ubu. Ah, ainda tem o Odisseia ainda da Cossack. Aí aqui tem os Carambaia, né? Que eu já organizei todos. Mas também não está na ordem que eu quero. Ontem eu só fiz colocar. Porque eu queria reorganizar. Mas estava sem tempo. Tinha que trabalhar. E aqui embaixo está todos da prosa do Mundo. Coleção Leste. Mas ainda também não organizei como eu quero. Aqui tem aqueles, né? Da Antofágica. E aqui tem alguns livros em inglês. Também. Mas eu vou dar continuidade agora. E aí tem esses aqui pra ajeitar. Muito trabalho ainda. Pra ser feito. E... Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes de tudo. Recapitulando, gente. Essa aqui foi a forma mais econômica que eu achei. Pra... Achei, né? De encontrar assim. Resistente também. Distante. E aí... Uma coisa de dica que eu quero dar pra vocês. Vocês seguiriam também essa mesma ideia. Quando forem comprar. Mandar cortar. Por exemplo. Essa madeira. Tem que ser exatamente 20 centímetros. Porque senão não encaixa na mão francesa de 20 centímetros. Certo? E aqui... Tudo eu acho que ficou em torno de... 550 reais. Por aí. Foi a forma mais econômica. Porque... As estantes que eu estava querendo. Por exemplo. Da Evolukite. O frete era 400 reais pra Natal. Ou seja. Muito caro. Muito caro. E então... Sim. Extremamente caro. E aqui foi a forma mais alternativa que eu encontrei. E... E... Enfim. Barata. E tá bonito. E aquela questão, né, gente. A gente tem que... Que tem que... Ressignificar, né? As coisas simples. Aqui foi a forma mais barata possível que eu encontrei. Resistente. Super simples. E aqui... A gente tem... Colocando os livros. É seu. Então isso ganha um novo significado. Enfim. Então. Vocês vão ajudar. Vão... Organizar juntamente comigo, né? Eu tenho aqui... Tá bem amutuado. Aquela coleção... Da Biblioteca Áurea. E eu quero colocar exatamente nessa última... Essa última prateleira. E eu quero colocar juntamente com... Os do Aldo Huxley. E os da Rádio Londres também. Eu acho que são esses. Por aqui... Eu acho que eu vou colocar esse. Ainda tem alguns aqui... Daqueles clássicos da Zaha. E aí eu não sei onde é que eu vou colocar. Mas ainda tem essa estante inteira aqui, ó. Até lá no alto. E ainda tem muita coisa pra colocar. Mas por enquanto... Aqui como eu disse... Essa... Essa nova estante, né? Ela será praticamente de... É... Coleções. Então aqui eu vou colocar as coleções. Com exceto desse aqui, né? Que aqui são os livros estrangeiros. Livros em outros idiomas. Como por exemplo... Minha coleção... É... Do Gabo. Em espanhol. Ilustrada. E aqueles livros em inglês também. Deixa eu deixar aqui. Deixa... Esse do Primo Leve. Berlin também. Muito bom. E... Vamos lá. Então, olha como é que vai ficar. Aqui são os da Rádio Londres. Aí seguido do Gar Green. Depois do Walter Huxley. E a Biblioteca Áurea. Ali sobrou um espaço. Que eu não sei o que que eu vou colocar. Mas... Veremos, né? Alguma coleção pequena que cabe ali. Uau. Vou ver aqui a menor. Mas então galera. É isso. Até agora. Eu vou organizar tudo aqui. E depois eu volto com toda ela pronta. E mostrar o resultado final. Dessa saga. Que durou aqui. Durou 4 a 5 dias. Depois que eu tive a ideia. Fui comprar as coisas. E depois fui reorganizar aqui. Montar. E agora organizar os livros. Então... Eu volto. Já. Com tudo pronto. Oi gente. Então vamos finalizar esse vlog. De uma vez por todas. Aqui já faz dias, né? Que eu terminei. E agora eu quero mostrar como ficou tudo. Vou recapitular algumas coisas. Que eu possa ter esquecido ao longo do vlog. E mostrar como está a organização. Deu um trabalho muito grande. Demorou o que? Todo o processo. Demorou uns 4 dias. Desde a compra. Até a instalação. E a organização. Eu acho que a organização foi o que demorou mais. Porque, enfim, né? Vamos lá. Então gente. No geral. É isso aqui que ficou. Depois eu vou mostrar por completo. É uma foto completa. Mas acho que vocês já viram, né? Lá no Instagram. Quem já me segue. Quem não me segue. Vai lá seguir. Que geralmente eu estou postando essas coisas lá. Mas vamos lá. Recapitular. Eu já falei isso aqui no início do vlog. Mas o que eu fiz? Eu estava procurando um instante. Instantes tudo caras. Então eu disse. Não. Não dá. Eu não quero pagar muito dinheiro em instantes. E aí eu pesquisando uma bem interessante. Que encontrei. Resistente. Super recomendada. Comendada por inúmeras pessoas. Ou alguns booktubers também. Enfim. E aí simplesmente. Quando eu fui fazer a simulação para envio. A baixa não é tão barata não. E aí 400 reais envio para o Nordeste. É assim. É muito abusivo. E não. Ou fazer por conta própria. Aí eu fui e resolvi fazer isso aqui. Comprei os trilhos. Esses trilhos. Esses trilhos aqui. Lá na Leroy Merlin. Aí eu comprei a mão francesa. E coloquei. Coloquei parafuso 8. Porque o sujeito é bastante. Coloquei 6 parafusos nesse trilho. 5 nesse do meio. Aqui. E mais 6 nesse aqui. É o suficiente. Gente. Não vai cair. Não tem nem perigo. Vocês vão perguntar. Ah Cristian vai cair. Vai não. Não vai cair. Pensamento positivo. Aí então. Comprei essa madeira. Essa madeira é o tipo MDF. Aí eu comprei. Uma peça inteira. E aí eu mandei cortar. Foram 8 pedaços. De comprimento aqui. Foi 1,36. E de profundidade 20 centímetros. Aí o que que eu fiz. Comprei uma lata de verniz. Porque como a madeira. Quando ela é cortada. Ela fica exposta. Isso aqui. Aí eu comprei o verniz da cor da madeira. E aí envernizei. Pintei todas as bordas. De todas as madeiras. Aqui. De todas as peças. Para proteger a madeira. Porque ele faz uma selagem. O verniz. E evita que ocorra a absorção de umidade. Enfim. Vamos lá. E aqui. Sim. Deixa eu só falar uma última coisa. Sobre a estrutura. Quando eu cortei a madeira. A peça que eu comprei. A peça inteira. Foi 200 reais. E quando eu comprei a peça inteira. Mandei cortar por aqueles tamanhos. Que eu disse. Foram 8. Deu. No geral. Deu 8. 8 prateleiras. Só que o tamanho. É. Daqui. Para cá. Essa distância. Eu coloquei. Aproximadamente. De 29 centímetros. Que. A distância de 29 centímetros. Por que. Christian. Porque é o seguinte. É. Deixa eu afastar isso aqui. Para vocês. E compreenderem melhor. Vocês estão vendo. Esses. Esses. Buraquinhos aqui. Eu. A distância que eu coloquei. Foi o seguinte. É. Coloquei. A mão francesa. Contei 4. Buraquinhos desse. Aí coloquei. A próxima mão francesa. Vejam. Porque. É. Esse tamanho aqui. É o suficiente. Para que. Que caba todos os livros. Né. E também. Não fique encostando. E dão espaço. Até para a circulação de ar mesmo. Mas enfim. Vou mostrar agora. Como ficou a organização. Tanto dessa estante. Quanto dessa aqui. É. Aqui em cima. Ficou um espaço. Eu não quis colocar nada. Porque. Como fica muito alto. Eu não queria colocar livro. Lá em cima. Aí eu coloquei. Algumas coisinhas. Que eu preciso. De material de escritório. Aqui. É. Folhas. Também. Para uso da impressora. Tem alguns livros aqui. Tem alguns papeizinhos. Também aqui. Mas enfim. Essa primeira prateleira. Depois dessa daqui. Né. Que eu não coloquei nenhum livro. É. Eu coloquei a minha coleção. Do Tolkien. Nessas que estão saindo. Pela HarperCollins. Que eu quero todos. É. Aqui eu coloquei. O Saramago. E o Saramago. Eu comprei naquelas edições. Que vende somente. Na Sarraiva. Só raiva mesmo. Na Sarraiva. E. Comprei na promoção. Acho que inclusive está na promoção. Enfim. Com aquele box. E. A biografia. Essa biografia aqui. Foi o Rodrigo. Lá do. Objeto Livro. Que comprou para mim. Ele perguntou. Se eu queria alguma coisa. Lá em Portugal. Ele comprou para mim. Essa biografia. Que ainda não saiu no Brasil. Viu. E aí eu estou. Quero tentar ler este ano ainda. Aqui tem a minha coleção do Jorge Amado. Ainda faltam três livros. Pretendo até o fim do ano completar. Enfim. Aqui eu coloquei aqueles livros da Antofágica. Que foram. Ainda tem poucos. Eu coloquei dessa forma. Até porque ajuda a segurar os livros para eles não virarem. E eu não tenho aqueles. É cantoneira. Né. É bilhocanto. Não sei como é que se chama. Mas. Não sei. Um dia eu compro aquilo. Acho caro. Demais. Aí eu coloquei os da Antofágica aqui. Depois seguidos os da Ubu. Aí o resto vem aqui. Os meus Cossacks. Que eu tenho. E como eu já tinha dito. Lá nos stories. Todos esses Cossacks aqui foram comprados. Na época que ainda o Cossack existia. Gente. Eu comprei esse aqui. Extremamente barato. Barato demais. Com desconto professor. Enfim. E. Aqui ainda mais. Cossack. Aqui eu ganhei de presente. Deu inscrita aqui do canal. E aqui tem a minha edição. Do George Wario. De 1984. Isso que eu ganhei da Liz Mary. Também inscrita aqui do canal. E aqui tem a minha coleção. Da Carambaia. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui são Carambaia. É uma editora que eu não deixo de comprar nenhum livro. Porque eu amo muito o projeto. A proposta deles. Enfim. Prioridade zero isso aqui para mim. Eu tenho todos aqui. Gosto demais. Desse. Desse trabalho deles. De valorizar o objeto livro. Eu sei que muitos aí vão questionar. O que importa é o conteúdo. Claro gente. O que importa é o conteúdo. Mas também eu gosto do objeto livro. Aqui. Vou me abaixar um pouco. Aqui vem os livros da coleção Leste. Eu acho que eu tenho todos. Se eu não me engano faltam dois ou três. Enfim. Vou ver se eu comprei deste ano. Aqui tem aquela coleção. Aqui tem aquela coleção dos contos de Colimar. Tem alguns aqui. Ah. Quero mostrar este aqui para vocês. Está virado assim. Mas este aqui são box. Viu gente. Olha aqui. Dostoyevsky. Aqui tem outro do Tchekov. Do Tostoy. Ou do Dostoyevsky. Tem um do Tostoy. Mas eu não tenho. Porque eu já tenho os livros separados. Eu disse. Não. Não tenho. O porquê. Eu comprar um box. Mas este box era exclusivo da Saraiva. Na época eu comprei muito barato. Acho que eu comprei R$29,90. Cada box desse. Aqui todos os livros. Da editora 34. Da coleção Leste. Tem alguns lacrados. Ainda que eu não li. E aqui tem aquela biografia. Do Dostoyevsky. E aqui tem os livros. Aqui eu tinha mostrado anteriormente. Os livros em inglês. Nesta prateleira aqui. Mas eu deixei. Os livros da editora. Todavia. Aqui tem os da editora da Via. Que eu sou super fã. Aqui tem. Gosto demais dos livros. Já todavia. Já li vários. E aqui por fim. Embaixo. Tem aquela coleção. Da Biblioteca Áurea. Que eu até mostrei aqui para vocês. Como eu estava organizando. Tem o do Aldo Hux. Do Graham Greene. Também tem o da editora Rádio Londres. E alguns boxeis ali também. Então. Agora eu vou mostrar para vocês. Aqui como ficou. Essa estante. Que deu uma desafogada muito grande. Ali em cima. Eu já mostrei naquele. Se você não viu. O meu. O meu. Quase. Bookshelf. Vou deixar aqui em cima. Os links. Para vocês verem. Ali tem alguns. Já que eu organizei. E. Muitos livros. Aqui tem outros. Aqui tem uns quadrinhos. Aqui tem uma sacola. Mas aqui tem um. Aqui pronto. Aqui é um nicho. Só de livros nacionais. Geralmente contemporâneos. Todos contemporâneos. Tem muitos contemporâneos aqui. Que eu vou ler em breve. E aqui tem um boxe. Tem alguns livrinhos ali. Tem um boxe do Érico. Tem alguns. Pronto. Os inglês. Eu deixei aqui. E aqui tem um nichozinho. Com alguns livros. Sobre a segunda guerra mundial. E literatura de testemunho. Tem alguns boxe aqui também. Aqui tem outro nicho. Tem aquela edição. Dona das crônicas de Nárnia. Tem um boxe do Primo Leve. Aqui. E alguns ali. Aqui. Tem aquela coleção. Do Karl. Do Karl. Ova Karnasgaard. Gosto muito desse aqui. Tem alguns da editora Zahra. E por fim. Tem esses aqui. Aqui alguns. No geral é isso. Praticamente quase todos os meus livros estão aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu não sei se vocês viram lá. No meu quase bookshelf. Eu mostrei que eu tinha duas mesinhas dessa aqui. Duas mesas dessa. Aí eu acabei doando uma e fiquei só com uma. Porque não há necessidade de ter duas. Né gente? E aí eu estou só com essa. Outra que ficava desse lado. No lugar desse instante. Eu doei. Fiquei só com uma. E assim. Estou super satisfeito. Pois é. Isso. Estou super satisfeito. Eu acho que foi uma ideia incrível. Porque é uma instante extremamente funcional. É a forma mais econômica que eu achei. Até porque são oito. Oito prateleiras. Que coube muitos livros. E os livros. Meu sonho era ter os livros assim. Em pé mesmo. Porque sempre eles foram deitados. Enfim. Mas eu queria muito para fazer um cenário aqui. Bem legal para o canal. Além disso. Além de funcional. Econômica. Foi assim. A forma mais prática. Né? De fazer. Mas eu acho que o que contou mais aqui. Foi economia e resistência. Porque ela é bem resistente mesmo. Economia e resistência. Gente. Porque eu nunca vi um negócio tão caro do que a estante. Quando eu comecei a pesquisar. Eu me assustei. Muito. Muito. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da estante. Dessa. Dessa. Arrumação. Eu acho que ainda não está 100% do jeito que eu quero. Mas eu vou organizando ao longo do tempo. É. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma dica muito interessante isso aqui. Eu acho que. Se você quer. Otimizar espaço. Sobretudo. Viu. Também. Eu acho uma boa. Economizar uma grana. Porque no geral gente. Isso aqui. Deu basicamente. O valor do frete. Que aquele site lá de estante estava me cobrando. Então. Acho que vale muito a pena. Pensar sobre isso aqui. Se você não tiver aí na sua. Na sua cidade. Alguma loja específica. Que faça esse projeto aqui. Porque. Por exemplo. A Leroy. Eles cortam a madeira. De graça. Mas por exemplo. Tem. Tem. Algum lugar aí. Que trabalha com madeira. Eles devem serrar. Madeira para você. Então veja direitinho. Sai bem mais em conta. Do que você comprar uma estante. Viu. E fica muito mais. Bonita. Eu. Estou gostando demais. Sério. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Finalmente. Terminou essa saga. E eu estou muito. Estou muito realizado. E me contem aqui. O que vocês acharam. Disso aqui tudo. Sobre. Essa minha ideia. E enfim. Se vocês já tem algo parecido. É isso. Um cheiro para vocês. Já curte. Deixa aquele like. Inscreve no canal. Ativa o sininho. E até mais. Tchau.